O Evangelho segundo nos relata Mateus, no capítulo 4, daremos início à leitura a partir do verso 1. A quem não tem a Bíblia, pedimos a gentileza de você prestar bastante atenção na leitura, para que todos nós tenhamos correta interpretação do texto. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do tempo e disse Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos, dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra que o Senhor tem nos mostrado nesta noite Para que você possa receber o conselho que o Senhor tem para nós Para que eu possa receber o conselho que o Senhor tem para nós Fala-se muito, falamos há pouco, a respeito de interpretar o texto O Senhor Jesus, nesse... Presume-se pela maneira como é transcrito a história O Senhor Jesus havia vivido uma vida de muita sabedoria até então De muito conhecimento, um homem muito sábio, justo Mas ele como homem E ele tendo recebido o anúncio do trabalho de seu primo, de João Batista Ele se apresenta para ele mesmo receber o batismo com imersão nas águas O Senhor Jesus, sendo Cristo, ele não precisava passar pelo batismo Ele era um homem justo, ele era Deus Mas ele deu esse exemplo para nós Ele deixou esse modelo de arrependimento para nós Que quando você recebe, decide ser fiel a Deus, renunciar a tua vida de pecados, de erros, entregando os teus caminhos ao Criador, Ele deixou esse exemplo, que você precisa ser sepultado nas águas. O batismo, se fosse um batismo de aspersão, assim Jesus teria feito. O Senhor Jesus deixou para nós o modelo a ser seguido. O batismo que Cristo deixou para aquele que deseja renunciar ao mundo, entregar a sua vida a Ele, é o batismo da imersão. Você vai, você é sepultado, você deita na água, você é totalmente submergido e quando você levanta, você levanta uma nova criatura. Isso é pirotecnia, isso é maluquice de crente. Irmão, é um sentido figurado, óbvio, é sim, mas é um modelo, é uma decisão, é a maneira como Cristo deixou para nós. A água não vai sair suja porque você tem muito pecado. Se você for em uma água turva, ela sim continuará. Se for em uma água cristalina, assim será. Se for em uma água como das águas dos tanques batismais que tem nas congregações, nas igrejas, ela continuará sendo tratada da mesma maneira. É um modelo. Se você não passou por esse modelo, não estou falando que você está afastado da comunhão, mas busque colocar-se no modelo que Jesus deixou para nós. O Senhor Jesus, quando Ele institui a Santa Ceia, Ele institui a Santa Ceia na festa da Páscoa. E Ele fala, quando Ele institui a Santa Ceia, Ele fala que o pão simbolizava o corpo dEle e o vinho simbolizava o sangue. E por que, irmãos? Porque na Páscoa se celebra o sacrifício dos animais inocentes quando o Espírito da Morte passou no Egito, mas o sangue espargido na porta dos animais inocentes protegeu os hebreus. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus nos deu um modelo, uma situação que assim devemos servir e seguir. E voltando ao texto da palavra, após o Cristo passar pelas águas do batismo, que não era necessário, mas Ele fez para deixar o modelo para você e para mim, Ele foi para o deserto. Vemos aqui a mudança. Vemos aqui a transformação. O homem que é justo, que é sábio, ele se afasta porque a partir daquele momento ele sabia que sobre ele deveria haver a manifestação do Deus que nele havia. Irmãos, ele não foi por vontade própria, mas ele foi conduzido No começo da leitura fala foi conduzido pelo Espírito. Ele ficou 40 dias e 40 noites. O 40 na Bíblia para os hebreus é uma expressão de provação. É uma expressão daquilo que nós do tempo da provação que nós passamos. E o Senhor Jesus tendo ido para o deserto após se batizar, Ele passou por esse momento de provação que Ele foi transformada da essência. Já não estava mais somente um homem bom, mas haveria de ter sobre Ele a manifestação celestial do Altíssimo. E quando Ele, irmãos, após esse período de privação de privação que Ele passou, o diabo se apresentou para Ele. Irmãos, o diabo conhecia Ele, porque o Cristo, o Filho de Deus, está com Deus desde a fundação do mundo. mas Ele conhecia o Cristo, mas Ele não enxergava a manifestação do Cristo naquele homem. Ele tinha, Ele mesmo, porque o Senhor oculta, você vai, se fecha na tua comunhão, você se fecha na tua casa, você não fala dos teus bens, você não demonstra a tua riqueza, e o ladrão não vai vir te assaltar. Porque só aquilo que é público que vai despertar nas pessoas o conhecimento. E o inimigo das nossas almas, ele é sabe muito, conhece bastante, mas ele conhece aquilo que é público. Ele pode te atormentar, ele pode entrar na tua mente, mas ele não pode saber o que está na tua mente. E ele desafiou o Cristo até que o Senhor se manifestou com a autoridade divina e expulsou aquela sorte de demônio. Está entendendo essa palavra, irmãos? Agora, vejamos bem. O Senhor Jesus teve fome, ele jejuou, ele teve privação, ele buscou um sofrimento, uma penitência, para que o Espírito de Deus se manifestasse nele. Ele passou por privação e ele não recuou, e ele não voltou atrás, e ele não reclamou. Irmãos, as tribulações do nosso dia a dia, o Senhor permite que nós passamos, mas nós precisamos ter sabedoria para enfrentar os nossos desafios. Numa empresa, duas pessoas começam a trabalhar e elas começam a se chocar, se degladiar, elas começam a se desentender. Se ela estiver numa empresa onde tem uma liderança fraca, a liderança vai entrar no mérito, quem é que deve, quem não deve, o que fez, o que não fez. Se ela estiver numa empresa que tem uma liderança forte, determinada a vencer, a crescer o negócio, a crescer a empresa, a ser aquele departamento, o líder vai olhar bem para os dois e falar assim, o que? Vocês estão atrapalhando a minha vida, os dois estão afastados. Está certo isso, Bruno? Numa igreja que é um lugar de adoração, na família que é um lugar de amor, de união, começa confusão e geralmente a pessoa arruma uma confusão, entra num conflito com pessoas que ela conhece, logo, por certo, tem de se que elas compartilhem dos mesmos valores. Se elas forem crentes, as duas serão crentes. Pode ser que uma seja católica e outra seja evangélica, mas as duas são cristãs, professam a fé no mesmo Deus e começa uma praga do mesmo Deus uma contra a outra. Está certíssimo, Bruno? Irmãos, nosso Deus é forte, nosso Deus é determinado, nosso Deus tem promessa de benção e ele cumpre, nosso Deus tem promessa de salvação e ele vai cumprir, nosso Deus tem promessa de cuidar do povo dele, vai cuidar e está cuidando e cuidará. Precisamos ser mais inteligentes, irmãos. Achar que Deus vai fazer um mal para um outro filho dele por causa de você, por causa de uma gracinha, por causa de um conflito, tome o exemplo de Jesus, ele para que a manifestação divina estivesse plena nele, ele passou pelo sofrimento e foi até o final. Se você está passando por uma provação, não queira que o mundo te proteja, mas seja forte, firme, valoroso e vá adiante. se a situação que você está vivendo é intransponível, recue, mude de calçada, mude de emprego, mude de amizade, mas não perca a comunhão que você tem com Cristo, com bobeira, com besteira. A tua vida tem que estar sedimentada para coisa forte, para projetos firmes, para projetos bem consolidados. É diferente essa palavra, né, irmãos? Principalmente a exortação nesse texto, mas é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós, irmãos, um projeto de uma igreja forte, de uma irmandade forte. Não podemos ser crentes mimados, porque como o Espírito fala conosco, o Espírito de Deus fala conosco nos cultos, nós acabamos nos acomodando e achando que tudo tem que chegar para nós pronto. Não, não, hoje o Senhor te convida, assim como o exemplo do Cristo que foi tentado 40 dias e 40 noites, ficou no deserto jejuando, foi tentado, ele venceu a tentação, hoje o Espírito do Senhor nos desperta, continue marchando, continue indo adiante, seja firme, seja valoroso, seja forte nos teus princípios e o Senhor será contigo no dia da tua aflição. quero ser crente, quero ser abençoado, mas não quero frequentar a igreja, não quero batizar, não quero não quero me tomar santa ceia, esse negócio de oferta é bagunça, todos os modelos que o Senhor Jesus deixou para nós não vale, só vale a força, o poder, a dispensação em que o Senhor tem feito para nós, andamos pela rua arrumando conflito no trânsito, arrumando encrenca no trabalho, somos para raio de confusão, mas o problema é os outros, nunca somos nós, esse não é o modelo que o Senhor se agrada das nossas vidas, que tenha mudança despertada em ti, em mim, sobre todos nós, a partir dessa palavra, o Senhor cura a tua enfermidade, o Senhor provê a tua necessidade, o Senhor coloca união nos corações, o Senhor coloca união no meio dos casais e das famílias, os teus pedidos todos são fáceis para que Deus faça nas nossas vidas, mas o Senhor hoje fala de comportamento, hoje o Senhor fala de modelo, hoje o Senhor fala de exemplo, gente que causa confusão não vence, mentira irmão Bruno, não é verdade? Quem cria conflito não sai dos primeiros rudimentos, ela se pune, ela se trai, ela se complica todos os dias e vai a vida de mal a pior, não tem palavra que muda a tua vida, se você não estiver disposto para mudar, para viver a mudança, não adianta você esperar que o Senhor te abençoe para que você possa em definitivo pisar na cabeça do teu irmão, essa não é a mente de um homem de Deus, essa não é a mente de uma mulher de Deus, e o Senhor tem plano para todos nós que recebemos essa palavra, o Senhor tem planos de benção, de longevidade, de alegria de viver, de saúde no corpo, na mente, na alma, que possamos receber essa palavra, irmãos, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, o modelo é Jesus Cristo, o modelo não é o irmão Bruno, o modelo não é o irmão Wayne, não é o irmão Samuel, o irmão Marcos, não é a CSA, não é a Assembleia de Deus, não é a Universal, não é a Congregação Cristiana do Brasil, não é a Igreja Católica, não é nada, o exemplo é Jesus Cristo, quando ele foi se transformar, quando ele foi receber a missão que ele tinha que viver na terra, ele foi conduzido por um tempo de privação e ele enfrentou, enfrentou, e quando o homem estava fragilizado, o espírito do demônio se apresentou, mas ali se apresentou contra os demônios o Espírito de Deus, faça a tua parte, siga com fé, siga com um propósito, siga com firmeza, assim é nos teus projetos, nos teus trabalhos, se alguém no teu trabalho te afronta, você vai devolver a afronta, vai criar confusão, e o teu trabalho, como como fica? Como fica o resultado daquilo que você foi contratado para fazer? O senhor permitiu de eu ser afrontado essa semana no meu trabalho, na última quarta-feira eu sentei com uma pessoa e no bom dia já começou as afrontas, se eu entrasse no embate, eu perdi a razão daquilo que eu estava brigando, pleiteando, negociando, contratando, passei por ele, coloquei ele nas mãos de Deus e o resultado que eu precisava, o senhor permitiu que nós alcançássemos. Não entre em confusão, não entre em discussão, não entre em brigas, em conflitos, em intrigas, que você seja um veículo de paz, que você seja um veículo de comunhão, que você seja um veículo de boca fechada, língua para dentro da boca, na hora do nervoso a gente fala e não é para falar, então que você seja um veículo de modelo de servo e serva de Deus. Modelo de servo e serva de Deus não é chegar para a pessoa que eu convivo e falar assim, vou te colocar na mão de Deus, Deus vai trazer justiça, vai te matar, está errado, as tuas orações, o Senhor pede sempre que nós não promulguemos o mal, que paguemos o mal com o bem, isso é muito diferente de você ser bobo, mas é que você entenda, quando você é afrontado, você não pode assimilar aquela afronta, receber aquela afronta, querer devolver, é disso que se trata, é que você tendo um projeto, tendo um plano de vida, tendo um um plano de adorar a Deus, um plano de ser uma pessoa digna na terra, trabalhadora, cumpridora dos teus deveres, como empregado, funcionário, empresário, empreendedor, pai de família, mãe de família, filho, filha, avô, tio, que as afrontas, não te atinjam, o senhor possa por essa palavra, criar um escudo, te protegendo de toda afronta e de todo mal, sigamos Cristo, modelo de Cristo, e que possamos prosperar em todos os dias em que vivermos nessa terra, e que possamos viver uma vida longa, para testificar os favores de Deus nas nossas vidas também. É final de semana, amanhã, sábado, domingo, que você possa remoer essa palavra, entender ela, e colocar ela como pilar, mais um pilar na tua história, na tua construção de vida. Enfermidades, tribulações, que você coloca nas mãos de Deus, creia no poder do Altíssimo. O senhor se manifesta no dia da nossa aprovação, o senhor chega no dia do nosso nada. Fato é que nós não somos eternos, muitas das vezes, descansar no senhor, partirmos dessa vida, passa-se um descanso, uma libertação e uma obra. Então, não estamos aqui pregando a eternidade na terra, mas estamos aqui anunciando a eternidade nos céus, mas do tempo que vivermos, as tuas aflições, as tuas perturbações, as tuas enfermidades, que o senhor possa receber e te devolver o que pede e o que precisa do teu coração, a tua mente, o teu corpo, que possa abençoar a tua vida, as nossas vidas, grandissimamente, em todos os ambientes das nossas vidas. Que os teus filhos possam ser abençoados por Deus, que possa alcançar a misericórdia de Deus na vida deles, que você possa alcançar a misericórdia de Deus na sua vida, que os teus pais, os teus avós possam alcançar a misericórdia de Deus na vida deles também, para que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus possa ser glorificado. Mas a palavra hoje vem para que você siga o modelo de Cristo. Não entre em conflito. Nas perturbações do dia a dia, isso te afasta da comunhão com Deus. Propague a paz, o amor, o discernimento, a inteligência, a predisposição de lutar sempre, a predisposição para acordar pela manhã, ser o que acorda mais cedo, o que dorme mais tarde e o que mais trabalha, porque como servo e serva de Deus, aí sim, o exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, é daquele que é o mais valoroso no meio daqueles com quem ele convive. Receba essa palavra, recebamos todos ela como vinda de Deus, e que nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.